Olá, sou Natália Luísa Barnabé, portadora de atrofia muscular espinhal, e me posiciono contra a nova política nacional de educação especial, publicada pelo Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Nós, pessoas com deficiência, não fomos consultadas sobre a elaboração do decreto que desconsidera que as barreiras de acessibilidade são impostas pela sociedade e pelo Estado. Considero o decreto um retrocesso para o ensino segregado no Brasil, pois a matrícula de estudante com deficiência era compulsória na escola regular. Defendo que a inclusão ocorra com investimentos em projetos políticos pedagógicos efetivamente inclusivos e que haja gestão democrática. Legenda Adriana Zanotto